Viver no mundão tá ligado que é caso sério Dando a cara a tapa e as vezes sem ter critério Levar o legado sendo parte do mistério Trabalhar pra prosperar a ascensão do império Viver no mundão tá ligado que é caso sério Dando a cara a tapa e as vezes sem ter critério Levar o legado sendo parte do mistério Trabalhar pra prosperar a ascensão do império Olha meu mano primeiramente graças a Deus tô viva Não dá pra saber o que vai acontecer quando cê vive nessa vida Marginalizada, fraca, estagnada, porém abençoada por alguém maior do que eu Cheguei com força, tomara que não mexa em tosca Com a dona é assim, faço um mic pra mim que eu vou samba na cara dos coxa What? I'm sorry, se te ofender eu não chame Fiquei confusa, ô mano a detusa me chama pra tomar um coque E olha só como o jogo virou Do nada cê liga a TV, nóis tá na Globo E abre espaço pras donas sem torcer no nariz Que elas já chegam no estilo imperatriz Viver no mundão tá ligado que é caso sério Dando a cara a tapa e as vezes sem ter critério Levar o legado sendo parte do mistério Trabalhar pra prosperar a ascensão do império Especialista em destruição, examina Encabeçando a revolução, examina Pronta pro combate, só causando alarde Assim inimiga late, consciência limpa Tô fazendo a minha parte Autoridade, a dama que se fez respeitada Dignidade, do tipo que entra e sai consagrada Não tem mais jeito, vai ter que mostrar respeito Nem fica bolado, se olha pro lado e vê meu império crescendo Viver no mundão tá ligado que é caso sério Dando a cara a tapa e as vezes sem ter critério Levar o legado sendo parte do mistério Trabalhar pra prosperar a ascensão do império Viver no mundão tá ligado que é caso sério Dando a cara a tapa e as vezes sem ter critério Levar o legado sendo parte do mistério Trabalhar pra prosperar a ascensão do império Transcrição e Legendas Pedro Negri